Prússia Beer apresenta Labier Hopcast E esse guarda-chuva da cultura musicotílica ao nosso redor, né gente? E o programa de hoje é deveras especial, pois estamos recebendo personalidades importantes dos mais variados rincões do nosso país, como é o caso do Duque de Ouro Preto, Alan Terra, grande apoiador do Labier Hopcast, que hoje reforça aqui essa bancada como mais um host nesse episódio, né? Que vai precisar de peso pra tocar toda a potência do nosso convidado. E esse daí, pô, é um dos grandes benefícios, né? Possíveis benefícios de ser um apoiador desse podcast, né? A gente gosta é do coletivo e gosta das vozes múltiplas. Então, Alanzinho, chega junto, meu filho. Fala, pessoal! Olá, família cervejeira e musical! Aqui, Alan Terra, saudando a todos diretamente das montanhas da região dos Inconfidentes. Também sou sommelier de cervejas, trabalho há mais de 10 anos com a cervejaria europeana, sou proprietário do Bar Oficial da Cervejaria e também sou jornalista, apaixonado pela vertente cultural da profissão, por música e cerveja, obviamente. Recebi, com muita honra, o convite do meu mano Gleicinho e da grande contratação da temporada nacional, Nandalfig, pra bater um papo sobre todos esses assuntos que eu curto demais. E falando na Nanda, cadê você, Nandex? Fala com a gente! Opa, família cervejeira! Nandalfig aqui na área. Cheguei chegando aqui, pegando o trote aqui. Cheguei aqui nesse boteco virtual que, além de ter muita cerveja boa, a trilha sonora aqui é sempre imprescindível e é sempre presente e muito bem selecionada também. Como aqui a gente fala sobre comunicação, também, eu vim muito bem acompanhada e com a pessoa que é basicamente a persona desse podcast, vamos dizer assim. Ele é jornalista, ele já passou pela Rolling Stones, pela MTV, pela GQ, Rock Burberry, Folha de São Paulo, Terra, Estadão, muitos veículos grandes. Esse cara é foda. Então, esse jornalista, ele escreve e respira música e volta e meia ele experimenta uma cerveja artesanais. Eu quero chamar a mesa desse boteco virtual o Marcelo Costa do site Scream and Yell. Chega mais, Marcelo? Uhul! Tamo aí, tamo aí. Ô, primeiro, primeiro, eu quero um boteco presencial. Quero também, vamos chamar, vamos armar isso aí de novo, poxa. Muito legal, gente. Pô, não fala que a gente é emotivo, hein, já vai começar chorando esse podcast, tígaro. Eu quero tete a tete, olho no olho, brinde, copo brindando aí, gente. Poxa, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Falar de cerveja, que é uma paixão de quase 20 anos pra mim já. O meu sommelier, eu faço 10 anos do meu sommelier agora em... Aliás, agora em março, eu faço 10 anos do meu sommelier. Olha só, adivinhamos. E tô com o Scream and Yell aí há 20 anos, então tem muita coisa legal pra gente papear. Não, total, cara. Pô, maravilhoso, maravilhoso, cara. Antes de tudo, a gente gostaria muito de te agradecer por você ter aceitado esse convite, né? A gente não via a hora de bater esse papo contigo, porque com uma ananda disso, você realmente tem tudo a ver, muito a ver com a gente, com o nosso público, principalmente nessas funções de linguagem, né? De música, cerveja, comunicação, que se entrelaçam tanto, assim, culturalmente. E a gente tá aqui pra celebrar mesmo essa união e provar que a gente não é monotemático, não, pô. Galera que gosta de música não é monotemático, gosta de cerveja não é monotemático. Tá tudo misturado, gente. É só arrumar direitinho e todo mundo conversa. E todo mundo bebe e ouve música. E falando em união e coletividade, deixo um salve especial aqui a todos os apoiadores do Labirro Podcast. Inclusive, tem alguns aqui acompanhando nesse instante a gravação aqui ao vivo, podendo ter acesso ao papo aqui sem corte, sem edição. 100% garotão, 100% integral. E podendo interagir aqui no chat, mandar perguntas. E depois curtir um after aqui com o Marcelão tomando umas fantásticas. Então, um beijo aí. Vai pra Fernando Pimenta, Vitor Bertu. Fernando Donato já passou também. Tá gripado, mas falou, cara, eu tô morrendo, mas eu vou tentar acompanhar esse podcast. Papo ao vivo, que eu sou muito fã do Marcelo e do Screamer Anel como um todo. Somente celebridades. É, somente celebridades, cara. Então, galera, você que tá ouvindo isso, tá afim de viver essas e outras experiências, acessa aí apoia.se barra labierihopcast. Se inscreve, vê a cotinha aí que cabe no seu bolso. E bora molhar a palavra junto. Então, quero saber de vocês, meus queridos confrades hoje, né? O que vocês colocaram nas playlists etílicas de vocês? Alan, Marcelo, Nandinha. O que vocês beberão hoje? Bom, começo eu. Pode ir. Pode ir, pode ir. Bora lá. Então, uma ocasião de peso, ela puxa também a necessidade de uma cerveja de peso, pelo menos, aqui pra mim hoje. Então, eu vou começar a nossa empreitada aqui tomando uma cerveja que, assim, eu tenho um carinho imenso por ela, porque é uma cerveja colaborativa com a Crucevia, demasiadamente querida por todos nós, todos nós, que estamos aqui neste seleto grupinho, em parceria com a minha não menos querida, a amada idolatrada Cervejaria Oropretana. Temos aqui a nossa Double Ipa com Manga, uma parceria que a gente ficou muito feliz em realizar e que pudemos colher bons frutos com ela aí também. Fantástico, fantástico. Proceber, que é a nossa grande apoiadora do podcast, nossa cerveja oficial aqui, mas que libera pra gente falar com toda a cervejaria, a gente fica muito feliz também com essa liberdade de escolha etílica que temos aqui também. Marcelão, vai de quê? Vamos lá, eu tô abrindo, como é uma ocasião muito especial, eu tô com uma Prússia defumada deles aqui, gelando aqui do lado aqui, mas eu tô abrindo com uma Everbrew, e é uma ocasião especial, então eu tô tomando uma Eversteps 24 quilates. Boa, garota. Dessa série deles, Eversteps, que é muito bacana, e estamos aí, nas altas. Como se não estivéssemos gravando quase meia-noite de uma terça-feira. A vida que lute. É peso pesada, galera, aqui. A vida que lute, Nanda Alfig. Olha, hoje eu tô bem basiquinha, tá muito calor aqui com o São Paulo. Não, não, hoje eu não vou de dois dígitos, a maioria das vezes eu tô sempre com dois dígitos, hoje eu vou pegar leve. Tô com a Ribeirão Lager, da Colorado. Bem levinha, bem saborosa. Tem frescência pura. Gosto de uma casquinha de laranja. Orra, demais. E é isso. Tô só esperando vocês darem o ok pra matar a... Sim, já já falei. Já já abri, né, nossas latas. E quem estiver ao vivo também, estiver em casa e puder estar bebendo com a gente nesse momento, já prepara sua latinha pra abrir com a gente. E eu sou, mais uma vez, o levíssimo dessa turma. Eu sou o juninho dessa turma. Tô indo aqui de Dark Mild, mais uma vez, cerveja de Vito Bertu e da Prussebir, que é uma Dark Mild muito legal, muito aromática, muito refrescante. Apenas 3.8 teói alcoólico, 19 de B.U., uma cerveja levíssima. Combina muito com uma terça de noite, tá, gente? Só pra ficar a dica pra vocês aí. Olha, eu vou dizer que combina muito de vocês me colocarem na parede. Isso sim, vocês estão tudo bebendo coisa levezinha e eu aqui na porrada. Olha, Marcelo, eu tô aqui com o meu oito e meio de teor alcoólico, viu? É, garota. Então tá bom, tamo junto, tamo junto. Então vamos contar 3, 2, 1, vamos abrir junto, vamos lá. Então, abrindo as nossas latas em 3, 2, 1, vai! Aí, que bonito. Aí, beleza. É o som do sucesso. É isso aí. Essa é a mesma que a gente gosta. Mais bonito que o sino de ouro preto. Nossa. Façam o serviço de vocês, é bonitinho. Bebam bonitinho. Saúde a todo mundo. Que esse brinde venha trazer muita paz e esperança pra vocês todos aí. Saúde, galera. Obrigado. Fala, galera do Labier. Fiquei sabendo que tem Dark Mild no brinde. Essa cerveja é uma receita do cervejeiro Vitor Bertu e é um resgate histórico, um estilo raríssimo, difícil de encontrar nas prateleiras do mercado. Ela é uma cerveja britânica que é super leve e fácil de beber, apesar da base maltada. Ela tem um teor alcoólico baixinho, pra ser uma cerveja que você consegue beber no volume. Super saborosa e é uma delícia. Ela faz parte do pack Dark Side e você encontra lá no nosso site. Só pra galera que ainda não conhece o Marcelo, deveria, vou dar uma explicadinha básica aqui. O Marcelo tem mais de 30 anos de experiência na área do jornalismo cultural. E já escreveu, como eu falei, lá pra trás, ele já escreveu pra diversos veículos, diversos jornais, revistas famosas. Provavelmente vocês já devem ter lido alguma coisa do Marcelo em algum momento da sua vida. Eu espero. Bom, com certeza, deve ter lido. Bom, Marcelo, você tem mais de 30 anos de experiência. O Screenwell é um dos sites de conteúdo musical e jornalístico que está mais tempo em atividade. Já está com 22 anos, mais ou menos. E é conhecido por trazer conteúdo diversificado e de qualidade também. Conta pra gente como que um simples fanzine sobre música, lá em 1996, ele se tornou esse portal com um acervo de mais de 20 anos de entrevistas com gente de peso, como Caetano Veloso, David Byrne, Tom Zé, galera do Echo and the Burn, enfim, um monte de gente. É uma lista infinita de artistas. E ainda, complementando também, ainda com base na sua experiência, como você acha que essa tecnologia mudou a maneira como as pessoas consomem música e como isso impactou a indústria musical em geral? Porque você pegou bem do comecinho, né? Sim, totalmente, totalmente. Eu não sei dizer pra você como que a gente durou tanto tempo, como que a gente está aí na estrada há tanto tempo. É uma coisa de ano após ano. Eu estava no bar esses dias com um amigo perguntando, falando, cara, toda semana tenho vontade de acabar com esse site, mas toda semana tem umas coisas tão sensacionais que acabam aparecendo. A gente está vivendo, acho que nos últimos 5 anos, a melhor fase do site de reportagens sensacionais, de entrevistas sensacionais, que dá uma baita dó parar com essa história. Porque não é fácil tocar um site durante tanto tempo. Mas, na verdade, a sorte. Acho que mais do que qualquer coisa, a gente deu sorte de estar naquele primeiro momento da internet, de 2000, em que quase todos os sites ali que surgiram com a gente acabaram. E geralmente os sites que eram geridos por uma pessoa continuaram, que é o ScreenL que tenho eu como editor. O Trabalho Sujo com o Alexandre Matias, o Sr. F. Então, há poucos sites que tem uma pessoa assim continuaram seguindo por insistência e da gente ficar batendo a cabeça na parede. E estamos aí até hoje, assim. E a internet mudou tudo. Não mudou só a música. Ela mudou absurdamente a vida de todas as pessoas em todos os âmbitos. É muito louco imaginar como que era a vida sem internet. Para mim, que viveu intensamente 30 anos do século passado, é fácil. Eu lembro como era difícil encontrar disco. Eu lembro como era ouvir as pessoas falarem de determinada banda. E eu não tinha como ouvir, porque o disco não chegava na cidade que eu morava, que era Taubaté, interior de São Paulo. E hoje não, né? Hoje qualquer coisa eu estou com dois toques no mouse e eu encontro a banda que está todo mundo falando, ouço, ou recebo. Então, as coisas mudaram de uma maneira radical, assim. É um outro modo de consumir música. Isso também muda com gerações, né? Porque eu venho de uma geração que a gente já envolvia vinil. Depois migramos para o CD ali nos anos 90. A indústria brasileira praticamente assassinando as fábricas de vinils. E tivemos aí a maravilhosa revolução do MP3, que vai fazer surgir todas essas coisas de streaming hoje em dia. E isso mudou, porque essa geração, né? Quem tem 20 anos hoje, né? Ou seja, quem nasceu em 2000, 2001, 2002 ali, não sabe, não conhece nada do século passado, das maneiras com que as pessoas consumiam música. E aí, ou seja, você está criando um novo mercado para um novo público, né? Que vai querer as coisas... Tende a querer as coisas de uma maneira digital. Então, logicamente, isso vai mudar radicalmente o consumo, vai mudar a própria produção de música, né? Antigamente, você dependia de uma gravadora para ir para um bom estúdio e gravar. Hoje, grandes discos são gravados dentro de casa, né? A Billie Eilish gravou o primeiro disco dela dentro de casa e vendeu milhões, né? Então, é uma outra realidade que a gente está vivendo, muito mais livre, que permite que o do yourself do punk seja retrabalhado de maneira exaustiva, assim. Mas também tem grandes desafios, né? A gente tem que lidar com... Essa coisa da liberdade excessiva acaba causando muitos problemas também, né? Fake news e todas essas outras coisas que a gente vem passando nos últimos anos. Mas a música, ela vive de uma maneira bacana, assim. É que a gente precisa... É que é muito complicado, né? Eu costumo dizer que, tipo, a música está muito bem. O problema é que a indústria... É muito complicado você entender uma indústria cujo auge é o thriller do Michael Jackson que vende 36 milhões de cópias sem internet ali. Isso não. As 36 milhões são as cópias auditadas, né? Que o pessoal fala que está marcado, que vendeu, né? Tem as cópias por fora, né? Então, bom, fácil, fácil. Eles devem ter vendido 50 milhões mundialmente e hoje em dia você vende 10 mil, né? Então, por um diretor de gravadora que viveu esse auge nos anos 80, eles não conseguem lidar ainda, né? É um choque pra eles, né? Porque a gente precisa sempre pensar essa coisa da indústria cultural, né? A indústria cultural é o quê? É você pegar um produto básico, né? Uma matriz, reproduzir ela e ganhar dinheiro com isso, né? Hoje em dia tem muita gente feliz vendendo mil cópias de vinil. As bandas independentes fazem tiragem de 500 vinis, esgotam e estão todo mundo sorrindo. Imagina vender 36 milhões da mesma cópia. Nossa, total. É muito dinheiro, é muito tudo, assim, né? Então, esse pessoal de gravadora, de grande gravadora, nos recuperou até hoje disso. E eles precisam... As coisas só vão mudar quando os diretores de gravadora serem jovens que nasceram em 2001, 2002, 2003 e que entendam o que a gente está vivendo agora. Porque aí eles vão poder olhar esse mercado e explorar esse mercado da melhor maneira possível. Porque o jeito que a gente vive ainda é um jeito... Principalmente no mainstream, é um jeito de fazer música, de comercializar música antigo. Sim, total. E aproveitando o que você citou da indústria cultural e falando sobre o jornalismo musical, né? Nessa evolução tecnológica aí. O site está há muito tempo no ar, né? Mas a questão do fanzine, até o formato comunicativo, ele se adequou à realidade da internet, mas ao mesmo tempo, e hoje ele já é jurássico, assim, na internet, como site, trazendo entrevista, trazendo entrevistas longas, trazendo... Apostando no... Na palavra, né? Na leitura sobre música. E como você... Percebeu... Apostou nisso, assim? Como foi a tua... A tua perseverança nesse sentido de não, sei lá, fazer ou tentar fazer formatos mais populares, ou então... Nem por pedantismo, nem nada nesse sentido, não, mas... Como é a tua relação com a palavra no site? O que não fez você virar, tipo, um TikToker da vida falando sobre música e tal? Cara, então, paralelamente, o ScreenL, ele nasce, ele nasce em 96 como fanzine de papel e ele fica até 2000 como fanzine de papel. Em 2001, em 2000 mesmo, eu venho pra São Paulo pra trabalhar com jornalismo, no recém-criado IG, que depois viraria internet grátis e tal. e principalmente esses 10 primeiros anos, que eu fico pulando de redação, IG, Terra, UOL, eu trabalhava com jornalismo, mas, digamos, voltado pra coisas de cidades no Terra, eu não trabalhei com jornalismo cultural, ele cuidando de... Eu era subeditor de diversão e cultura no Terra. Mas eu... Mas era um jornalismo diário de hard news, coisas rápidas e tal. Agenda. E no screen... É, exato. E no screen... E fofoca, essas coisas que dão clicagem na internet, não tem como. Essas bobagens. Até hoje. É, exato. E... E no screen, a ideia foi ser sempre o contrário. A ideia foi ser sempre fazer textos longos, reflexões longas, mergulhar mesmo assim, aquelas coisas, porque o que muita gente não sabe, né, os leitores comuns de jornal, assim, ele não sabe que uma entrevista, por exemplo, que sai na Folha de São Paulo na Ilustrada, ela não é só aquilo, né. A Folha de Ilustrada, ela vai ter um limite para uma entrevista ali de 3, 4 mil talks. Uma entrevista vai dar pelo menos, uma entrevista bem feita com 15, 20, 30, 40 minutos, vai dar 40 mil talks. Então aqueles 4 mil talks que estão entrando ali são tipo o que o jornalista achou que era o essencial daquela entrevista. E às vezes o que a gente acha que é essencial, talvez a gente possa deixar coisas que estavam muito legais fora da entrevista, porque você tem só 4 mil talks para colocar ali, né. Certamente. É raro, mas acontece muito, né. Não, e o que mais acontece, você tem 4 mil talks para colocar ali e o editor vira e fala, então, entrou uma propaganda agora, um anunciante, diminui para 2,500. Vai ter que diminuir. Aí você tem que cortar mais 1,500 talks, né, então você tem que cortar quase uma página ali daquela entrevista. e no screen a gente sempre publicou as entrevistas na íntegra. É um tipo de jornalismo que eu acredito que seja uma coisa mais real, a gente só faz ping-pong, então não tem uma visão, a visão da entrevista, a minha visão da entrevista, é a minha pergunta, a resposta da pessoa, a minha pergunta, a resposta da pessoa. E já a gente teve entrevistas ali com 40 páginas de Word. Caraca, bicho. São entrevistas mega lidas de pessoas que às vezes comentam assim, cara, estou lendo em três partes essa entrevista, li de manhã, vou ler à tarde mais um pouco e à noite leio mais um pouco, sabe? Então essa foi uma das maneiras. É, exato. E essa foi uma das maneiras da gente fazer uma coisa diferente da grande mídia, sabe? Porque, na verdade, eles também têm essa ferramenta, eles também tinham esse potencial e até hoje não usam, porque, na verdade, eles fazem as mesmas entrevistas que eu faço. O que eles só não fazem é disponibilizar a entrevista na íntegra. Até hoje eles não lidam bem com isso. E... isso rendeu resultados muito legais para o ScreenL. Sabe? Lógico que também a gente teve ruídos, a gente já foi parceiro da MTV entre 2006 e 2010, eu acho. E eu sempre falava para eles, gente, tipo, legal, vamos ser parceiro, mas primeiro, eu não acho o conteúdo que a gente faz. A gente trabalha bastante com indie, estamos falando de novas bandas brasileiras e tal, mas a gente não tem muito perfil que vocês têm, além de que a gente tem entrevistas longas para caralho. Quem chega no ScreenL sabe o que vai ler. Eu falo, não importa e tal, a gente quer você lá, então bacana, fomos, ficamos quatro anos, ele foi bem legal, mas eu não sinto que teve uma migração de leitores da MTV para o que veio para o ScreenL, um ou outro, assim, sabe? Acho que era uma coisa que já tinha, os leitores que a gente já tinha continuaram com a gente, assim. Uma outra, uma anedota legal, assim, uma vez um amigo, ele encontrou o Nasi e bateu um papinho rápido, assim, ele falou, pô, tem um bate-papo com o Nasi aqui, eu falei, legal, o Nasi, vocalista do Ira, e eu falei, bacana, vamos publicar então. E aí ele me mandou, assim, eu falei, cara, então, cadê o bate-papo? ah, não, mas você foi rapidinho e tal, e era uma coisa de duas páginas, assim, legal, eu vou publicar, cara, mas vai dar a merda. E batata, cara, batata, assim, o pessoal, os comentários do site eram, cadê o resto? Sabe? A galera queria mais coisas. Você está acostumado, né? Cadê o resto? Pô, tá legal, assim, mas não entrou o resto, vai entrar depois, sabe? Então, uma das maneiras, a gente combater, e nem foi, assim, de manter um público fiel, um público que sabe que a gente vai tratar o entrevistado da maneira mais honesta possível, a gente nunca vai colocar uma coisa na boca do entrevistado, porque, na verdade, ao contrário, já teve entrevistado e falava, assim, pra gente, cara, não sabia que vocês publicavam tudo na íntegra. Tira isso aqui, tira aquilo ali, sabe? Por que vocês fazem isso? O que aconteceu? Cara, porque, tipo, porque às vezes você está no meio, do bate-papo, a gente teve grandes entrevistas que a gente fez como se fosse boteco, copiando o antigo Pasquim, três ou quatro colaboradores, assim, com um artista entrevistando e bebendo cerveja e tal, e lá pelas tantas sai um monte de merda, lógico, né? E... sempre falando, me diz o que é off e o que não entra e diz o que entra porque se você não falar vai tudo pro ar, velho. De vez em quando a gente recebe algumas coisas, ó, corta aí, corta. Tem coisa que a gente vai cortar. até hoje acontece. Porque pode dar processo ou porque quer outra coisa. Até hoje acontece com a gente, até hoje acontece com a gente, mas foi um dos caminhos que a gente seguiu, assim, e eu me orgulho muito, assim, eu me orgulho muito desse formato, me orgulho muito do jeito que ele é, do jeito que o Screen é até hoje, assim, de, sabe, de chegar um colaborador e falar, cara, a entrevista aqui deu 14 páginas, eu falei, bacana, mas bora, tá ótimo, sabe? Se desse três eu ia ficar meio assim, ahn... É o mínimo que a gente exige, 14 páginas. Legal demais. Começamos por aí. Eu citei até o TikTok e tal, nada contra, muito pelo contrário, já recebemos grandes comunicadores aqui que usam o TikTok pra falar sobre música e falam muito bem em um minuto e meio, mas, e a questão da personalidade, a gente fala também sobre autenticidade e personalidade, né, Nanda? ao longo de alguns episódios, isso é muito legal, porque a gente também vive essa questão aqui no podcast, é um formato longo, é um formato extenso, que toda hora a gente tem aquela sedução de, cara, vamos tentar melhorar, encurtar, fazer drops, sendo que, na verdade, não é isso que a gente quer, porque não nasceu assim, né? Se fosse assim, tivesse nascido assim, um drops, uma coisa curta, uma coisa... Não é. É o que a gente gosta de fazer aqui, é trocar ideia, é refletir, é deixar uma resposta aberta do jeito que o convidado quer responder, é uma pimentinha no ar, né, para todo mundo que quer mudar conteúdo em função do mercado e tendências de mercado, achando, né, supondo também tendências e não olhando para si. Alan Terra, comente, filho. Não, cara, eu acho que é muito isso aqui, mesmo, estou escutando aqui, viajando, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ler entrevistas longas, matérias longas, escutar podcast, eu sou um amante aficionado por vinilo, então, eu não tenho muito essa coisa de ficar pulando faixa, acelerando faixa, então, eu acho que tudo tem o seu momento, tem espaço para tudo, eu também, obviamente, respeito aí tiktokers, etc e tal, apesar de não fazer muito parte desse universo, mas eu acho que teve muita gente que comeu muito capim para estar aqui hoje e se está num determinado patamar aí, não é à toa, né, e exemplos, temos alguns aí, vários, e o Scream and Hell é um deles, e é foda, é foda, tem espaço para isso até hoje, vai continuar tendo, na minha humilde opinião. Certamente. Vocês falaram, né, desse lance, né, de adaptação, Marcelo, teve uma época que você trabalhou até com rádio web, né, para Levis e para algumas outras, para Oi, FM e tal, você já chegou a pensar em adaptar também o Scream e Hell, né, para esses formatos, assim, de rádio e outras mídias? Não questão de pensar em adaptar, na verdade, na verdade, eu acho que tudo e a coisa maravilhosa da internet, tudo agrega, então, eu acho que o formato da gente sempre vai ser o formato que a gente tem de textos, fotos, agregando vídeos, a gente já teve também programas de vídeos no YouTube, agregando também podcasts, então, tudo é possível, a gente pode fazer tudo, uma das coisas legais, assim, desse mundo que a gente está vivendo é que você pode, eu posso fazer uma reportagem e colocar um trecho em vídeo, muitos, muitos, é, colaboradores fazem isso, a gente entrevistou o Rato de Porão ano passado, falando do Necropolítica e o Homero que fez, ele liberou o Zoom dele batendo papo com os caras, então, ou você, se você quiser entrar na matéria e ler a matéria em texto, você lê, se você quiser, você clica ali e vai assistir como que foi o papo, ou seja, então tudo agrega, foi super, no caso, todas essas experiências foram muito legais, a Rádio Leves foi uma experiência maravilhosa, a gente ficou quatro anos com eles, com programas semanais, dentro de um estúdio muito legal, com o Edu Pares, que era um cara que tinha experiência de 89FM editando a gente, foi muito bacana, a gente saiu e continuou, assim que o projeto da Rádio Leves deu um pause, a gente continuou fazendo nós mesmos, aí nós recebemos um convite da UIFM para migrar para o dial deles, que era um dial online, eles ficaram um tempo também em dial de FM, mas aí quando eles acabaram com o dial de FM, eles foram para a internet, eles montaram uma nova equipe, que tinha Massari, tinha uma galera sensacional e acrescentaram a gente, uma galera foda, e aí a gente gravando em estúdio, o orçamento deles, foi uma experiência sensacional também, e a gente seguiu, depois que acabou essa experiência, a gente chegou a gravar dois ou três anos, e a gente parou, eu nem lembro, porque a gente parou e todo mundo me cobra, porque na verdade, a turma do podcast era uma coisa, quase que um encontro quinzenal, nossa, bacana, a gente faz o podcast para se encontrar, para se encontrar, beber e conversar, sabemos muito bem disso, sabemos como funciona isso, é exatamente a mesma vibe, era por isso que a gente gravava, e a gente se cobra ainda de voltar a fazer isso, então pode ser que a gente tenha uma versão 3.0 da confraria ScreenL, e outras coisas aconteçam assim, mas na verdade, eu não acho que nada substitui uma coisa ou outra, tudo acrescenta, então tudo pode acontecer ao mesmo tempo, isso que é uma coisa sensacional do que a gente vive hoje, essa facilidade com que a tecnologia permite que a gente faça essas coisas, a gente está conversando aqui um cara em Ouro Preto, outro em São Paulo, vocês aí, tipo, é sensacional. Não, total, e aproveitando só para ilustrar aqui, logicamente, vocês não estão vendo isso, mas depois no YouTube, corre lá para ver a saideira, eu estou gravando com o meu manto sagrado aqui do Ronca Ronca, que é o meu programa do coração de todos os tempos. Grande Ronca Ronca. Grande Ronca Ronca. Malval, Malval. Pelo amor de Deus. É só monstro, né, filho? Eu tive que colocar o manto sagrado para me proteger com as energias de Marecio Valadares aqui para me dar um pouco de escudo. Está maravilhosamente protegido. E a Oi FM, pô, foi uma rádio que me marcou muito, né, cara? Tipo, tem as rádios de criação do Rio de Janeiro, na cidade, imprensa, enfim, todas. Mas em BH, assim que me mudei para BH, o contato com a Oi FM foi muito importante. Programas incríveis lá, o Nômade do Paco Pegaio. O Nômade do Paco Pegaio também, cara. Pô. Era muito legal. Era muito legal. Pô, a Tripe FM, né, do Paulo Lima. Nossa, cara. Só coisa fantástica. Então, um beijo a todo mundo aí que esteve ouvindo a OFM durante esses anos aí. Fantástico. A primeira do mundo que capinou esse campo aí para nós. Tinha uma também, assim, só aqui em São Paulo. Não sei se era nível nacional, mas que era da Mitsubishi FM. que tinha uns programas, assim, maravilhosos. Descobri muitas bandas legais nessa época. Saudades. Oi, Mitsubishi. Muitas saudades. Graças a Deus. Graças a Deus. A Tripe. A Gerard FM também. Sim. Sim, total. Alanzinho, segue para nós aí. Marcelão, para a gente mudar um pouquinho aqui de assunto, mas ainda falando sobre uma parada que você gosta muito, né? Uma de suas paixões, além da música, é a cerveja. No Instagram e no YouTube do Scream & Yel, a gente pode encontrar um acervo cervejeiro, vasto, assim, com as suas análises. Você gosta até de brincar também com harmonizações musicais com as suas cervejas do momento. Você acabou de falar que você fez o curso de sommelier de cerveja, está completando 10 anos agora em 2023. Chegou a arriscar também a produzir algumas coisas na panelinha em casa. e conta para nós aí como que nasceu essa sua relação com a cerveja no meio dessa sua vida bastante atribulada aí, né? Como a gente já pode perceber. Qual foi a sua primeira cerveja que deu esse start em todo esse rolê? Eu queria saber também como foi que você conheceu o Puxando a Sardinha para o meu lado aqui. A nossa querida cervejaria ouro-pretânea. parece que você já fez umas incursões aqui pelo nosso estado, Uberaba. Conta para a gente aí como é que é essa história, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, eu sempre gostei aí dos desvios alcoólicos e eu era um cara da cachaça e do uísque, assim. Era braçadinho com uma garrafa de Jack Daniels. Tamo junto. Na minha primeira viagem para a Europa, a primeira vez que eu saio para a Europa em 2008, eu calho de cair na Bélgica. Eu estava fazendo... Assim, tudo o que acontece na minha vida, e é sério, é super sério isso, tudo o que acontece na minha vida tem a ver com música. Tudo, 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 absolutamente tudo. Minha esposa me conhece por causa de música, meus melhores amigos, adivinha, ou jornalismo, mas tendo a ver com música que me levou a trabalhar com jornalismo ali naqueles portais e tal. E eu... Nessa primeira viagem que eu fiz para a Europa em 2008, eu fiz um roteiro que era passar por três grandes festivais, ver diversos shows, Radiohead em Berlim, Lurid em Málaga, outras coisas, assim, e vários festivais. E eu estava montando a minha agenda, assim, meu roteiro de viagem, e um cara que lia o Scrinhell na época, assim, me mandou uma mensagem e falou, velho, tem um festival muito bacana que acontece aqui em Leuven, é que ele mora, ele trabalhava em Arrem, que é fronteira da Alemanha com a Bélgica, falou, cara, e eu vou, dá uma olhada no line-up. E eu fui olhar o line-up e era maravilhoso, assim, era Arian, o Headliner de um dia, Radiohead do outro, Neil Young do outro, tinha um Jay-Z ali também, tinha a Lenny Kravitz, segurosa, era uma coisa maravilhosa, assim, um festival que eu amo, assim, que é um festival... Bem misturada, né? Bem misturada, coisas belgas, assim, e, ou seja, coisa de um país que não tem regras, que não seja, não adianta você falar para eles não misturarem as coisas, eles nem vão dizer para você o que tem na receita da cerveja. E eu olhei o line-up e falei, cara, que sensacional, velho, pô, topo ir e tal, assim, falou, então, eu tenho uma casa de uma amiga que eu conheci no Couchsurfing, ela trabalhou no Recife e tal, numa ONG lá, e ela falou, vou ficar lá, se eu falo com ela, você pode ficar comigo. Eu falei, pô, bacana, vou chegar na Bélgica com hospedagem e um amigo ali, porque é mó foda, vou ter minha primeira viagem para a Europa, você sempre tem aquele cagaço, Como que eu vou me virar sozinho? Eu falei, pô, pelo menos no primeiro final de semana, eu vou chegar, tipo, na quarta, fecheura, quinta, sexta, sábado e domingo, vou ter cinco dias ali com o Carlos, depois eu vou para Berlim e lá eu me viro, pelo menos naquela primeira semana que eu vou ter de estadia ali, já vou ter uma sensação de como é que está na Europa e tal, né? E eu lembro, nunca vou esquecer, a gente chega na casa da Odile, que é essa belga que trabalhou numa ONG lá em Recife, e ela vira assim para a gente, ela falou um pouquinho de português assim, mas o papo era geralmente em inglês mesmo, então, eu sei que vocês gostam de cerveja, eu deixei uma cerveja gelando aqui para vocês, ah, bacana e tal, e ela disse, isso aqui é a Antártica de vocês, era a Lefe, a referência, muito bom, botou as Lefe na mesa para a gente assim, eu falei, cara, mas tipo, isso aqui não é Antártica, é muito melhor, sabe? Nossa, tipo, e bacana, e foi, minha primeira cerveja, eu fiquei apaixonado pela Lefe e tal, assim, ela começou a conversar de cerveja, não, cara, aqui tem mais de 500 cervejas, você consegue passar o ano inteiro bebendo uma cerveja diferente todo dia e não repete, eu falei, sério? E eu comecei a ficar na piração da cerveja, né, e aí eu fui para o festival, e o festival também tinha, é, Rugar, tem diversos sabores, várias coisas diferentes tinham ali no festival também e na própria cidade, né, além, né, que tipo, eu venho a cidade da Estela Artois, né, então, é bacana, eu já estava bem, é, já estava mergulhando ali, isso foi nos primeiros dias, no domingo, que eu não vou esquecer, não sei se vocês são fãs de Fórmula 1, foi o último pódium, foi o último pódium de dois brasileiros juntos, é, no pódium, Rubinho Barrichello e Felipe Massa, eu assisti isso num pubzinho do lado da estação de trem que você pegava os bus para ir para o festival, e eu decidi, eu também, no festival eu conheci quatro caras em Recife, que eu não lembro o nome, tem várias fotos com eles, inclusive no Scrinhell, assim, não tenho muita ideia, mas viramos amigo, amigo de balada, né, e eu estava, eu nunca, oi? Não, não, eu também estava, não, não era a GP da Bélgica, mas estava passando na TV do bar, estava passando na TV do bar, e aí eu entrei ali e peguei uma cerveja X, né, e comecei a beber, falei, cara, isso aqui é espetacular, e falei para os caras, gente, chega aqui, tem Fórmula 1 ali passando, os brasileiros estão com chance de chegar no pódio, e tem essa cerveja maravilhosa aqui, e tomei um porre dessa cerveja, fui para o festival, eu vi o Grinderman, que é a banda de esporro do Nick Cave, tuchado, vi na grade, assim, tal, acho que teve, acho que teve, nossa, esse show foi maravilhoso, teve Slayer nesse dia também, uma porralada, mas eu não consegui ficar até o último dia, até os últimos shows, né, e voltei trêbado para casa, né, para a casa dessa amiga minha, a Odile, o Carlos, esse amigo meu, já tinha voltado, porque ele trabalhava segunda em Arrem, então ele falou, cara, o último dia eu não vou pegar, você já está amigo do Odile lá, então você fica lá, está tudo susto e tal, né, e aí eu cheguei trêbado na casa do Odile, e assim, pô, e aí, como que você está? Eu falei, bêbado, completamente retardado e com muita dor de cabeça, ela disse, peraí, o que você bebeu? Por que ela? Não, o que você bebeu? Eu falei, ah, uma tal de Duvel, ela olhou, nunca vou esquecer, uma tal, eu nunca vou esquecer esse olhar, quantas você bebeu? Eu, oito, porra, não é Antártica isso aí, tem oito e meio de álcool, seu louco, você poderia estar aí como alcoólico, mas, mas, estava refrescante e tal, eu fui bebendo e tal, assim, nossa, velho, uma puta ressaca na segunda-feira, mas eu acordei completamente apaixonado, assim, e, foi um mochilão que essa primeira viagem que fiz em 40 dias pela Europa, a minha meta, então, de passar por cada cidade era bacana, então, vou chegar em Berlim, quero beber tudo de cerveja diferente que eles tiverem ali, vou para Londres, quero beber tudo de cerveja diferente de cerveja que eles tiverem ali, e aí começou uma paixão, né, e, como tudo que eu fazia já com música, automaticamente eu comecei a escrever das cervejas que eu bebia, ah, bacana, isso aqui, totalmente sem base, totalmente sem padrão cervejeiro, e por isso eu vou fazer o sommelier em 2013, para falar, eu já estava cinco anos escrevendo de cerveja, e falando, cara, talvez eu tenha fazendo, falando de algumas coisas erradas aqui, né, deixa eu fazer, né, o, o, um curso de sommelier, e, né, para falar com propriedade, né, e fui fazer um curso de sommelier, e foi maravilhoso, me abriu muitos olhares, foi um, foi um ano sabático que eu tive, exatamente, exatamente, e foi um ano sabático que eu tive, então eu fiz 40 dias direto de sommelier, e automaticamente eu fui para a Europa, para beber na fonte, escola belga, escola alemã, escola inglesa, então foi maravilhoso, com outro olhar, né, com outro olhar, com outro paladar, né, com outro paladar, é, 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 novidades, total, é o Garrett Oliver, abrindo a mesa do mestre cervejeiro, o livro, a bíblia, uma das bíblias, do, 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 do cervejeiro, ele chegando em Londres, e bebendo ali, uma real ale pela primeira vez, assim, e sentindo tudo aquilo diferente da cerveja que ele bebia nos Estados Unidos, e aí chegando, sabe, me jogando para isso, e foi maravilhoso, assim, maravilhoso, quanto a Oropetrana, cara, eu acho que foi BH, eu acho que foi BH que eu trouxe, eu já fui numa época que, tipo, eu, eu estava, qualquer lugar que eu ia, eu estava rodando muitos festivais, né, no Brasil, festivais de música independente, BH, Maceió, Porto Alegre, Curitiba, Floripa, Porto Velho, e qualquer lugar que eu ia, eu falava, galera, me levem para onde tem cerveja, cerveja artesanal, fantástico, isso, e eu ia atrás e tudo, assim, e eu acho que eu encontrei a Oropetrana em algum lugar em BH, e foi de kit, assim, de trazer quatro, cinco rótulos diferentes, assim, vocês fazem uma abóbora, não fazem? você chegou a fazer alguma Pumpkin? Pumpkin, cara, não, lançada em, em linha, assim, não, 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 mas eu lembro, cara, remotamente, assim, de, de ter visto também, você falando, é, alguma coisa da Oropetrana, quando você teve a primeira, primeiro contato com ela, bastante tempo atrás, na verdade, no Screen Hell, eu tenho, eu tenho um ranking de duas mil cervejas, um ranking meu, de duas mil cervejas escritas, textos escritos sobre elas no Screen Hell, e tem a Oropetrana lá, sim, eu fiquei felizão, fiquei felizão na época, eu lembro, que já acompanhava lá o site, tal, de repente, aparece as cervejas lá, eu falei, pô, agora sim, alguma coisa da Oropetrana. cara, e é muito legal, porque na verdade, é, quem bebe cerveja artesanal, sabe que é isso, é cerveja local, é você ir no lugar, e beber a cerveja, que as pessoas estão produzindo, a cerveja tá fresca, não viajou, não sofreu, tá no melhor, no melhor estado dela, assim, então, tipo, pra onde que é que eu vou, eu vou sempre procurar a cerveja local, pra privilegiar o cervejeiro local, né, e pra beber uma cerveja mais fresca, não tem como, não tem como, é, é a maravilha, dessa da cerveja artesanal. A receita do sucesso. E só pra tirar uma curiosidade, é curiosidade de cervejeiro mesmo, cara, como que foi a experiência aí, da cerveja em panelinha, dentro de casa? Cara, então, eu não, eu mesmo nunca fiz sozinho, eu ajudei vários amigos aqui, ir pra panela, e fazer todos os processos, assim, e me faltou colhão, assim, de, sabe, de começar, assim, tipo, é, eu queria exatamente pra, pra, pra poder, acompanhar os processos, né, então, é, eu ajudei alguns amigos, aqui a gente fez, a gente chegou a ter uma festa aqui em São Paulo, em que a gente fazia cerveja, e, pelo menos, um lotinho, um lotinho de cem, assim, a gente deixava num, num lugarzinho cheio de gelo, ali, a galera chegava, já chegava e pegava a nossa cerveja, sabe, era bem legal, assim, mas eu, eu nunca fui o cara da receita, e nem o cara, sabe, de, ah, tem que aumentar isso, aumentar aquilo, não, tipo, morreu o malte agora, daqui, ó, coloca tanto, tipo, fazia parte do braçal ali, é, exatamente, tava ali pra ajudar, e pra entender mais ou menos como que a coisa toda funcionava. Enquanto os meninos falavam, eu já iria comentar que é a parte dentro do Scrum Mel, acho que fica dentro do Scrum Mel, que é a calmante com champanhe, fica, que é uma coluna, eu não sei como você chama essa parte, é o meu, seria o meu blog pessoal dentro do site, ah, um blog pessoal dentro do site, que tem viagens, tem a parte mais de cerveja e tal, Exatamente. Aí tem algumas matérias, aí tem uma, alguma coisa relacionada a, uma trajetória que, a um trajeto diamantino a Ouro Preto, aí colei o link aqui pra galera do grupo, e, tá lá um, é, um textinho do Marcelo lá. Cara, essa viagem foi foda, essa viagem foi foda, foi, foi aí que eu, foi aí que eu peguei? Então, Ah, né? Deve ter sido, o texto é de, não consegui ver a data aqui, mas, legal, joga no Google, que vale a pena ver as fotografias, é, Ouro Preto é uma cidade incrível, a gente tem uma relação muito, amigável, eu sou apaixonado pela cidade, e também tem, Nossa, gente, e também tem essa relação com a Ginger, maravilhosa desse país. A Ginger foi uma das primeiras IPAs que eu provei, e, a Gingeripa é uma cerveja incrível, cara, pra quem gosta de gengibre, é uma cerveja que entrega gengibre, né, tem cerveja que botam no rótulo lá, parada, e não entrega, exatamente, e, legal, legal a lembrança aqui, mas tem mais coisa, eu já vi mais coisa aqui dessa viagem do Marcelo, a Ouro Preto, no, no Calmentes com Champagne, vale a pena pesquisar. Tem uma que eu vi, tem uma que eu vi, um rolê que você fez, de Uberaba, numa cervejaria também. Sim, sim, minha esposa é de Uberaba, então, eu passo meus finais de ano lá, e, eu passo meu final de ano lá, então, tipo, né, muito queijo, e, graças a Deus, tem vários lugares com cerveja artesanal lá, e, nos primeiros anos, eu tinha que levar. E cachaça também. Ah, e cachaça também, mas aí, quando eu migrei para o rolê da cerveja, eu praticamente abandonei tudo, assim, eu fiquei muito na pilha da cerveja mesmo, porque, cara, é uma coisa muito legal, assim, então, tipo, eu não, assim, tipo, faz tempo que eu não escrevo sobre cerveja no screen, eu tive essa pilha durante um tempo, aí, quando eu fiz esse ranking de duas mil cervejas ali, eu quis dar um tempo e tal, na verdade, o ranking é de três mil, mas só tem duas mil linkadas ali. Estava vendo aqui, ó, a Ginger está no top mil aqui, viu? Ó, ela está no... Aí sim, ó, ó, garoto. E só vou dizer aqui, tem uma Brewdog atrás, uma Omnipolo atrás, viu? Olha, só melhora, só melhora. Ó, tipo, você fala assim, top mil, ah não, mas as outras ali, ali no final, não deve ter coisa boa, tem umas coisas fodas pra caralho aqui, Tá na frente da Brewdog, já, 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 e com essa, e com essa, Marcelo garantiu o envio aí, diretamente de Ouro Preto, de um engradadinho de xeripa, pra reativar essa escrita cervejeira no Discriminel. Até a Gabi escreveu aqui no grupo, que se o Marcelo usasse o Antepid, ele seria campeão, assim. Não, eu uso, eu uso, eu uso, eu uso, mas eu tô longe de ser campeão, eu tô com 5.700 chequinhos só, gente, para, tem gente com 10, 15 mil ali. Só. Mas tem gente com 10, 15 mil, 5.700 não é nada, tipo, é, você vê de boteco. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Ô, duas histórias legais aí, pra gente encaixar nisso, assim, tipo, ir na Cantillon, por exemplo, na Bélgica, que eu já fui três vezes, não é uma coisa, ah, bacana, pô, você teve na Cantillon e tal, assim, cara, é um paraíso aquilo ali, sabe, você passar duas horas dentro da Cantillon, é uma coisa que eu recomendo qualquer pessoa, qualquer amante de cerveja, porque abre a sua cabeça de uma maneira, pra esse tipo de cerveja azeda, radical, sabe, sem nenhuma, é, é, expectativa de conquistar você por uma doçura, uma falsa doçura, né, é muito pelo contrário o negócio ali, sabe, que você tem que voltar, você vai a primeira vez, você tem que voltar, sabe, ah, paralelamente, quando eu fui no Culminator, que pra mim é o melhor bar do mundo, e, por favor, vocês todos que estão aqui ouvindo, tentem, por favor, passar no Culminator, porque a gente não sabe quanto tempo que ele vai durar, que é um bar louco, em que um cara tem lá, cervejas de 50, 60, 70 anos guardadas, é exatamente nessa pira, porque, tipo, bacana, você olha assim, bacana, onde eu posso beber uma Chimé Blue de 94, ou de 83, no Culminator, sabe, então, tipo, não tem outro lugar no mundo que você vai conseguir fazer isso, então, se você ama cerveja, e você quer, discutir umas coisas em cerveja, que muita gente fala, ah, cerveja não envelhece bem, poxa, pode ser que não envelhece bem, mas pode ser que sim, sabe, o, o, eles lá no Culminator, os caras tem umas coisas, cara, primeiro que eles te dão um cardápio, assim, tipo, que é uma coisa, é um, quase 200 páginas, e coisas loucas na sua mão, assim, e que vai ter as coisas mais, tipo, tem coisas de, deixa eu ver que eu lembro, assim, cara, tinha, além dessa Chimé Blue, cara, tinha, hum, deixa eu tentar lembrar aqui, tinha, uma Leafman's Creek, eu acho que, tem pouso na Calmantes também disso, tinha uma Leafman's Creek de 74, ou seja, tipo, eu nasci em 1970, eu nasci em 1970, eles tinham na geladeira, uma Leafman's Creek de 74, 50 euros, se você, uma das regras do bar é, cara, se você vai abrir a cerveja e ela não estiver boa, o problema é seu, ela está aqui, se você quiser ver experimentar ela, ela está aqui, a gente guardou ela, a gente guardou ela por todo esse tempo aqui, sabe, logicamente, eu não tinha essa grana, no TripAdvisor, a chamada é culminator, all you need to know before you go, cara, quando eu fui, eu fiz a vertical de Chimé Blue, que era 94, 2004 e 2014, que era 25 euros, você pegava as três garrafas por 25 euros, e é maravilhoso, assim, porque a 94 já estava em baixa, a 2004 estava espetacular, e a 2014, que era a do ano ocorrente, estava super arisca, eu falei, pô, caramba, cerveja com 10 anos está maravilhosa, sabe, então é, a mais recente, ela tinha toda a particularidade dela, aquela coisa arisca, ou seja, é uma cerveja que ela não, ela não é indicada para você beber no ano, é legal você guardar um, dois anos para ela dar uma acalmada, vamos descansar, vamos relaxar, por favor, vamos relaxar um pouco, mas quando você coloca ela ao lado de outra, assim, você tem isso de uma maneira completamente radical, assim, nossa, caramba, é essa a diferença de guarda, sabe, e a gente fica falando nessa guerra de cervejas e vinhos, assim, não dá para fazer guarda, cara, dá para fazer guarda de cerveja, muito bem feita, muito bem cuidada, assim, você vai ter resultados maravilhosos, sabe, você vai ter resultados maravilhosos, então tem alguns lugares, que, sabe, você vê muita gente, assim, batendo carteira, ah, fui nesse lugar, cara, vá, tem uns lugares que tem que ir mesmo, porque abre a cabeça da gente de uma maneira espetacular, sabe, é foda, é foda pra caramba, o Combinator é um deles, assim, eu só fui uma vez, quero voltar um dia ainda, logicamente, tive uma ressaca monstra, porque, né, cara, eles tinham uma Black M. Keller de 18% engatada, engatada, e eles tinham também uma Latrap Quercos, que era a quadruple envelhecida em barril de vinho branco, eles fizeram para o mercado americano, eles fizeram, eles fizeram, tipo, 10 barris para o mercado americano, e mandaram um casque de ferro para o mercado americano, né, tipo, foram na negociação, eles falaram, lá os caras falaram, se é barril de ferro, a gente não quer, e o dono do Combinator comprou os 10 barris, então, durante um bom tempo, teve essa Latrap Quercos, que era, tipo, um experimento da Latrap ali, sabe, e foi uma das melhores cervejas dessa viagem que eu fiz, e ainda é bacana, eu fiz o rolê de chimé, bebi a Latrap, aí eu tinha essa Black M. Keller, medalhinha, falei, hum, tentando, assim, né, e parece uma boa ideia, parece uma, na hora que o copo está vazio, parece uma boa ideia, né, na hora que eu estou na metade do copo, chega um americano, a namorada e mais um amigo, né, o cara chega assim, olha aí, o que você está bebendo, olha aí, não sei o que, ela fala, cara, estou bebendo aqui uma Black M. Keller, né, 18%, porra, o cara sai, falei, não, 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 faz isso, não, bebe umas coisas antes, não, não, eu quero beber essa que você está bebendo, eu falei, não, velho, bebe umas coisas antes, porque isso aqui vai atropelar tudo que você vai vir depois, sabe, o cara insistiu e bebeu, assim, e tipo, eu sei que eu saí brigando com a mulher, assim, porque ela queria, não, o metrô é pra lá, o trem, eu falei, não, é pra lá, não, ela estava certa, eu estava completamente errada, tive uma ressaca, cruzando as pernas, tive uma, cruzando as pernas total, assim, tive uma ressaca histórica, assim, mas nunca, nunca vou esquecer esse dia, assim, porque foi maravilhoso, assim, foi foda, foi foda, que maravilhoso, gente, digita, desses rolês que você faz, e que você guarda na alma, assim, então, tipo, e no fígado, tentem fazer rolês, é, o fígado, cara, felizmente o fígado está bem ainda, não sei como, mas está bem, gente, joga, joga aí no Google Combinator, procura ver fotos, já joguei aqui no chat para a galera ver, e falando em indicações de locais muito loucos pelo mundo, a gente tem um quadro aqui muito fantástico, chamado Fala na Lata, que é o quadro de anúncios publicitário, para a galera dar o seu recado, dar o seu alô, e quem vai falar na lata aqui hoje, meu irmão, é nada menos que Caio Lourenço, quem é Caio Lourenço, Alain Terra? Ah, não, é, introduza, introduza o Fala na Lata de Caio Lourenço, quem é Caio Lourenço, explica aí. Estão mexendo com esse cara de novo, não é possível. Caio Lourenço, nada mais ou menos, que é o nosso querido torresmo sensual, para fazer um resumo definido do que ele é aqui, ele é simplesmente um sommelier de tudo, e entende de tudo como poucos, então assim, aproveitem. Chega junto, Caio. Torresminho sensual, sobe vinhetinha. Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Alô, alô, camaradas e camaradas, aqui quem fala é o Caio, vulgarmente conhecido pelas ruas de Belo Horizonte, como Torrismo Sensual. Estou vindo aqui para contar umas novidades legais, que estão vindo por aí. Nosso blog subiu alguns degraus, além das resenhas de bares e banheiros, e das abobrinhas de costume, cobriremos eventos, shows, e o que mais era a telha. Criamos também o Fritura Lab, um escritório que, além de gerir o blog sensual, e nossa lojinha de quinquilharias, irá prestar serviços audiovisuais, e de produção de conteúdo para as áreas de gastronomia e cultura. Para os apoiadores do LABIER, rola aquele descontinho sensacional, só vídeo DM. Sigam a gente nos arrobas Torrismo Sensual e Fritura Lab. E bora apoiar, que vai ser só pedrada. Valeu, galera. Um grande abraço. Tamo junto. Esse foi o Torrismo Sensual, esse cidadão maravilhoso. Deve estar fazendo videoclipes agora, hein? Tem um videoclipe na piscina. Nossa, que coisa maravilhosa. Aguardando a campanha de crowdfunding também para o blog do Torrismo. Um cara sensacional, que indica os melhores locais para você se empanturrar aí e encher seu fígado de cachaça. E tem um Instagram maravilhoso, cheio de montagens legais. Tem um Instagram maravilhoso. Vale a pena demais. Uma das grandes diversões aí dessa nossa querida internet. Isso. E além de ser fã de Wanderlei Andrade, né? Não tem mais que falar. Fã de Wanderlei Andrade, João Gomes e Creator. Isso. Não, e ele tem uma camiseta que eu... Também não. Creator não tem nada a ver, mas... Fã Cadelic. Ele tem uma camiseta. Magis... A cabeça da Mag? Eu acho que é alguma coisa assim. Mago Crane. E eu tenho o desprazer de aturar esse camarada desde o dia que ele nasceu. Mas é isso. Vamos seguirmos na nossa pauta, Nandinha. Traz mais uma perguntinha para nós. Acabei de abrir outra cervejinha aqui. Eu abri uma também aqui. Abri a fumaçaiada aqui, ó. Ô, Marcelo, eu também, cara. Sério? Acabei de abrir a fumaçaiada. Sério? Ah, olha aí. É isso, brinde. Vocês estão fumaçaiando together. Nós estamos fumaçaiando together. O refrão é assim, ó. Quem aqui joga fumaça pro O? Chega na cena e toma adiação. Conexão entre morreu as fãs. Tá ensaiado. Ah, deixa eu pegar uma cerveja também, então. É rapidinho, é rapidinho. Eu peguei só uma. Geralmente dura uma. Dessa vez, ó. Dura duas cervejas. Vai durar duas cervejas. Também teria... Enquanto o Nandinha vai buscar cerveja, eu pergunto pra vocês. Tá tudo bem? O clima tá beleza? O papo tá legal? Tudo certo? Bom? Olha, eu não sei vocês, mas eu tô me divertindo, viu? Acabei de abrir essa fumaçaiada. Eu nunca tinha bebido, cara. Primeira vez dessa última compra que eu fiz lá. com a Prússia, velho. Que cerveja foda. Nem parece que tem esse tantão de álcool. O 9.4. Ei, 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 ei. Sem você não me gerir. Todo amor que eu diria. Todo amor que esse mundo vai. Sem você não me gerir. Aê, voltou, Nandex? Voltou? Bora lá. Voltou? Voltei. Voltei com... Trazendo um pouquinho de malte aqui. Tá bom, tá bom. Daqui a pouco eu pego pra minha segunda dose aí. Bora. É, Marcelo, voltando um pouquinho, né? Pra sua vida musical. Depois a gente volta pra cerveja de novo. O negócio aqui é orgânico. É vivo igual uma cerveja. É vivo igual uma cerveja artesanal. É, você também é curador, né? De alguns festivais importantes de música independente. E, além disso, né? Nos canais do Screaming and Yell, você tem citado muitos festivais que vão rolar. Como, por exemplo, o Festival BNK, assim, Mita, Queremos, ou Queremos Festival, né? Entre outros. Quais são as principais mudanças que você tem visto, né? Nos eventos musicais e festivais pós-pandemia? E, assim, provavelmente isso deve ter afetado muito a indústria musical, mas houve alguma mudança, assim, nessa... Não só na organização e tal, porque você tá sempre acompanhando também, né? Você, o pessoal da equipe. O que mudou? Como que estão os festivais? Acho que agora também vieram 50 mil festivais ao mesmo tempo, né? Exato. Recentemente, aquele Festival Girls, que teve aqui em São Paulo, né? Acho que no Pacaembu. Pacaembu, não. Exato. No IMB, né? Foi no Tietê. Foi no Tietê. Isso, Tietê. Centro Couto da Tietê. Enfim. Conta aí pra gente como tá essa... Então, os festivais passaram... Toda a cadeia musical, ela sofreu muito durante a pandemia, né? E ela... A pandemia mostrou o quanto é frágil essa área, esse setor de trabalho, né? Porque um músico, se ele não toca, ele não tem dinheiro, né? Então, é uma coisa muito simples, né? Não tem como ele fazer grana. O Spotify ou outros streamings, eles não... A verba não é tão grande, assim, pra você poder pagar um aluguel, sustentar a família e tal. A renda de um artista, ela depende de shows. E por isso nós tivemos muitas lives aí no período da pandemia e tal. Então, esse período pandêmico foi extremamente drástico pra indústria musical no que tange a produção de festivais. Então, a gente tem uma cobertura, inclusive uma reportagem com o Pedro Salgado, que é um colaborador de Lisboa, que a gente tem no Scrinhel. Ele fez com a cadeia musical de Portugal, que é, logicamente, um pouco menor que a brasileira. E eles falando que eles demorariam de dois a três anos pra recuperar o prejuízo dos dois anos parados. Eles vão ter que trabalhar três anos, cujo lucro ia ser pra recuperar o prejuízo de três anos parados. Paralelamente, a gente também tá vendo um boom por busca de festivais, né? Dois anos, né? Dois anos e meio aí com todo mundo trancafiado dentro de casa fez com que a galera vá em qualquer coisa agora, né? E eu mesmo, eu mesmo, assim, quando eu tava no auge da pandemia, assim, eu falava pra mim, assim, putz, né? Eu não sei se eu vou ter o mesmo pique pra voltar pro rolê. Quando as coisas abrirem, quando tudo voltar ao normal, né? Eu tô aqui criando um filho, que é um filho de pandemia. Ele nasceu, tipo, quatro meses antes das coisas todas fecharem. Então, é, tipo, não teve muito... Como não ficar em casa com ele, né? Ele era muito pequeno, a gente teve que se virar assim. Então, gente, eu passei a minha pandemia cuidando de filho. E aí, bacana, como que eu vou fazer pra voltar pra ir pros festivais? Que é um dos lugares que eu mais gosto de estar socialmente. É um festival. Seja de música, seja de cerveja. Mas é entre pessoas e tá provando coisas novas, tá num ambiente com muita gente se divertindo. Esse é o meu ambiente. E eu sempre, na virada, de 2021 pra 2022, quando as coisas começaram a abrir, eu já tava assim, bacana, e aí, o que eu vou fazer esse ano? Será que eu vou a shows? E eu fui ver um show da Jussara Marçal, no Sesc Pinheiros, que, tipo, maravilhosa. E, tipo, ela entrou no palco, todo mundo ficou em pé e aplaudiu. Todo mundo de máscara ainda, e todo mundo tomando cuidados. E eu já chorei nas primeiras músicas. E aí, quando chegou o credenciamento do Lollapalooza, eu virei e falei, putz, será que eu vou me interessa? Será que eu vou estar lá entre 100 mil pessoas? E eu fui. Eu fui pro Lollapalooza com 100 mil pessoas, não peguei Covid, fui pegar muito tempo depois. E foi, tipo, eu nunca vou esquecer um grande amigo meu de Belém, que tava comigo, o Adriano, nesse festival. Eu tava vendo o show... Eu tava sentado entre o palco 3 e o palco 4, que é o palco lá no Quinto dos Infernos, do autódromo. Eu tava sentado ali no morrinho, vendo o show de um artista que eu tenho a mínima apreço, que é o Jão, que é um artista bem popular. E o Adriano que tava do meu lado, ele falou, cara, eu gostaria muito que, tipo, eu puderia cristalizar esse momento de ver sua cara feliz vendo esse show merda do Jão só porque você tá aqui. Falei, cara, é isso. Só por estar, né? Só de estar aqui, no meio dessas 100 mil pessoas, vendo shows, passando perrengue de ir pra palco, pra palco, eu tô tão feliz, assim. Então eu acho que é isso. A gente, logicamente, a gente vai ter um... uma bolha. É inevitável, né? Talvez seja no Sesseis, que é o melhor festival que a gente vai ter esse ano, mas tá caro pra caramba, porque todo mundo quer ir em todos os festivais, todo mundo quer sair de casa agora, mas ninguém tem dinheiro pra pagar tudo esse festival que tá existindo, né? Aí vem um banco e faz um festival. Não, e faz, e nem divide sem juros, né? Os caras botam 12 vezes com juros, né? Então, tipo, porra. Então eu acho que a gente vai ter uma bolha, vai ter muita gente que vai quebrar a cara ainda, sabe? Mas eu acho que a tendência agora é a gente ter uns 2 ou 3 anos de surfar na onda, o que é muito legal das pessoas irem a festivais, isso tá acontecendo em várias cidades, então a gente vai ter o Sensacional em Belo Horizonte, na Pompulha, que é um festival maravilhoso, a gente vai ter, eu devo estar indo agora pro Casarão, em Porto Velho, que é um festival que eu amo, que eu já fui 6 ou 7 vezes, e é um festival sensacional também, e vamos ter festivais pontuais em várias capitais, né? Que mostram que os festivais estão vivos, a gente tá aí batalhando, os artistas estão aí querendo fazer show, e o lugar é espaço pra todo mundo, acho que a coisa complica mais, muito mais, pra gente aqui em São Paulo, mais do que no Rio, que é um lugar que sempre foi meio complicado de se fazer festivais, de se fechar a conta, então a gente vai se ferrar mais aqui em São Paulo, porque você tem grana, pra pagar Lollapalooza, Primavera Sound, The Town, e mais Pop Loa, Coala, não, e Coala, e todos os, é, o Summer Breeze agora também, e tipo, os shows também, o Mita, o Mita eu tava louco pra ver, mas... Exato, e é isso, agora a gente vai ter que fazer escolhas, vai ter o Turá também, que eu pensei, ó, muito bacana com a ANAP, bem nacional, e sem contar, né, tipo, os shows, os shows, né, correntes, né, então a gente vai ter, nessa semana em São Paulo, a gente tem o Death Heaven, no domingo, e na segunda, na terça-feira, a gente tem o The Black Rose, né, hoje nós estamos tendo o Modely Crew, que tá tocando pra um Allianz, praticamente vazio, sabe, tá, eles estão tocando pra 10 mil pessoas, tem um amigo, tem um amigo que inclusive tá lá, acompanhando o show, é, não, eu tenho, eu tenho colaborador, a gente vai ter resenha no screen, é, o Paulo tá lá, e ele falou, e eu tipo, o fotógrafo também tá lá, ele falou, cara, isso aqui tá tipo, eles estão tocando pra 10 mil pessoas, dava pra ter feito esse show, provavelmente, no Espaço das Américas, sabe, porque agora a coisa começa a pesar, a galera não tem grana, não vai ficar pagando num monte de festivais, num monte de shows, ninguém tem, sabe, então a gente vai, a gente vai começar a ter essas coisas de escolhas, é, o que talvez, e talvez seja uma coisa muito boa, faça com que os ingressos barateiem, eu espero, sabe, torcendo, bacana, sabe, é, porque, a gente vive uma economia de mercado, se a galera não tá indo no show, e você quer trazer um artista, você vai ter que baratear o ingresso pra galera ir no show, é inevitável, a gente espera isso, né, muita gente tava falando hoje, acho que em algum festival, talvez o Lola, que já tava tendo promoção, né, de ingressos, porque também não sei se vai fechar, então, vai fechar a conta, né, vai ter um, os mesmos 100 mil do ano passado, então, a gente tá num momento bem complicado, assim, porque é isso, as pessoas querem ser de casa, elas querem consumir, só que, a gente precisa lidar com a realidade do povo brasileiro, né, numa inflaçãozinha aí, numa inflação meio maquiada, porque ela é muito maior do que ela é, né, então, é complicado, né, a gente que, a gente do mercado cervejeiro, principalmente, que vem acompanhando aí, os preços do mercado aí, do que a gente pagava de cerveja, cinco anos atrás, e o que a gente paga numa cerveja de ponta hoje, dói no bolso, né, então, é, isso acontece em todos os setores, então, eu acho que os festivais, eles vão ter que se policiar, pra, tentar trabalhar, tentar conquistar o público, com preços melhores, e aí colaborar com ações, e com parceiros que ajudem a fechar a conta, assim, porque senão, muita coisa não vai durar esse ano novo. e ao mesmo tempo que fica também a reflexão pra galera, de ir nas casas locais, cara, que, por exemplo, BH, a gente tem, a gente tem autêntica, cara, que é programação incrível, só esse mês vai ter Letrux, vai ter Rogério Skylab, é, Jovem Dionísio, aí, por quem curte, vai ter Angra, Terno Rei, Angra, Angra esse mês também? Angra, abril, 29 de abril, cara, os ingressos acessíveis, numa casa legal, você consegue ir, voltar, com uma tranquilidade, e, maravilhoso, antigo Lapa Multishow, né, cara, isso aí, pra nós, pra nós, mineiros, Belo Horizontinos, Lapa Multishow, é uma entidade, que a gente jamais esquecerá. Eu vi, o último show que eu vi no Lapa Multishow, foi o Maquinado, do Lúcio Maia, que foi um espetáculo, eu vi no Lapa, nossa, que lindo, cara, que lindo. Então, que fique também esse alerta pra galera, né, cara? Eu acho que o meu último que eu vi lá foi do Carcas. Que isso, cara, você viu o Carcas no Lapa Multishow? Baita, mano, também. Cara, eu vi, eu vi o Carcas no Lapa Multishow, eu tô rindo, você soltava comigo, não me deixa mentir. Então, pois é. Eu tô doido, cara, uma das minhas metas pra esse ano é conhecer a autêntica, já fui convidado várias vezes, era pra gente ter ido. Ó, então quando vier... uns dois, três meses atrás, assim, numa noite que teve, acho que dois meses atrás, uma noite que teve Maglore e Transmissor, que é uma coisa que eu amo. Transmissor maravilhoso. Eles voltaram pra fazer um show ali e tal, assim, a gente tentou ir e não rolou, conversei com meus amigos mineiros, o Terence Machado, Rodrigo James, Thiago Alberto, assim, pra gente ir, todo mundo junto, assim, acabou não rolando da gente ir, mas uma das minhas metas de 2023 é conhecer a autêntica. então vamos junto, pô. Olha o rolê já formando. Bora! Marcelão, ó, infelizmente eu tô aqui como convidado, e já me caiu aqui a notícia ruim, que é o seguinte, infelizmente nós estamos chegando na reta final aqui do nosso episódio, e aqui no, aqui no Labier Hopcast, existe mais um quadro, que eu particularmente curto demais, e acho que você também vai gostar, que é o nosso quadro chamado Segunda Dose, que é patrocinado pela Escola Mineira de Sommelieria, um beijão pra Jacque, inclusive, que é o seguinte, a gente pede pra você, pro nosso convidado, no caso você hoje, indicar pra gente uma cerveja que você curte pra caramba, com uma música que você curte pra caramba, pra fazer aquela harmonização legal, que é algo que você já está mais do que acostumado a fazer. Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Poxa vida, vai lá, uma cerveja, uma cerveja. Eu sou muito, mas muito, mas muito fã da Entomology, colaborativa da Dádiva com a Quatro Graus, ela é sazonal, eles fazem ela uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, uma coisa assim, mas ela é espetacular. Ela é, pra mim, uma das tops do Brasil, assim, encara fácil várias do mundo, assim. Teve uma vez em que eu estava com o Bruno Capellas, que é colaborador do Screen L, e a gente estava no Âmbar, que é um bar de cervejas nacionais aqui em São Paulo, e eu estava bebendo e fazendo check-in, dando três pra toda coisa, pra tudo que eu bebia ali, e ele virou pra mim e falou, velho, o que é uma cerveja nota 4? Aí eu olhei pra ele, você quer saber o que é uma cerveja fora da curva? Aí eu fui na geladeira, falei, essa daqui, ela está custando 44 reais, acho que isso em 2017, casualmente ela manteve a faixa de preços, assim, ela continua nessa faixa ainda. Aí eu fui e peguei a lata da Antoma, eu não bebi essa cerveja ainda, mas isso aqui com certeza é 4, é uma cerveja que raramente eu ia pegar na geladeira pra beber, porque eu acho que eu procuro alguns lugares mais econômicos, assim, do que você ir num bar que tem cerveja, eu prefiro beber na torneira quando eu estou em bar, né, não pegar a lata, e... mas eu falei, já que você perguntou o que é uma cerveja nota 4, eu aposto que isso aqui é uma nota 4. foi 4,5, ficou uns 2 de 4, assim, sabe, tipo, ele bebeu e falou, puta que coisa espetacular fora da curva, eu falei, é, então, cara, isso é uma cerveja 4,5, sabe, então a Entomology da Dádiva e da 4 Graus é uma experiência, assim, coco, madeira, tipo, uma suavidade ali, acho que é 9% de álcool, que é uma coisa que, tipo, você não percebe, é uma experiência maravilhosa, acho que todo mundo deveria beber, assim, então procurem a Entomology, eu nem sei o que, tipo, é complicado até, harmonizar, harmonizar ela, assim, mas deixa eu ver, teria que ser uma coisa bem torta, vai bem virar, teria que ser uma coisa bem torta, assim, e, cara, tem um disco que saiu ano passado, sensacional, de um maestro pernambucano chamado Letiéris Leite, em que ele revê, em que ele revê ali, as coisas, e é foda pra caramba, assim, tipo, esse disco do Letiéris do ano passado, até me fugiu o nome agora, mas é, é um disco que foi lançado depois que ele morreu, né, ele faleceu em junho do ano passado, o disco, As Coisas do Moacir, né? Exatamente, cara, é esse disco, porque, cara, pra você beber cerveja torta, você tem que ouvir música torta, cara, não dá pra ouvir a coisa comum, cara, você tem que seguir a mesma linha, então, harmonização por semelhança, cerveja torta com coisa torta, então, vai nesse Letiéris Leite do ano passado, que é espetacular, e nessa cerveja que também é espetacular, é mesmo, o coração popitou aqui agora, é, quem, a gente conversou com a Luísa há uns dois episódios atrás da Dádiva, então, quem estiver ouvindo esse episódio agora, depois termina, caso tenha conversado por esse, tem um, volta no episódio 69, 69, que é com a Luísa da Dádiva, e aí, enfim, ela fala de outro, ela não se tem tem mola, mas fala de algumas coisas, das criações das cervejas, e tal, vale a pena ouvir. Tem várias coisas tortas legais ali. Certamente. Se quiser harmonizar mais, também, a gente até se empolga aqui, a gente até criou playlist já com indicações de um convidado só, só para você ter uma ideia. Já fizemos isso, a coisa fluida. Já fizemos isso no episódio do Gustavo Chagas. Inclusive, está aí a playlist no Spotify, procura aí, se tiver a fim de saber, citamos muitas bandas lá, muitas bandas novas, de índice, Label Hopcast 70, o playlist do Gustavo Chagas, para você. E agora, a gente vai harmonizar, então, o Leite Ares Leite. Eu vou botar mais um, então. Por favor, por favor. Então, eu vou, só para ir para uma coisa mais comum, para ninguém falar, pô, o cara também está indo para as coisas muito tortas, e tal. Quem não conhece o Leite Ares Leite, não está no podcast certo, A minha cerveja de consumo diário, aquela assim que eu pego e bebo, tipo, vou abrindo e vou bebendo a qualquer momento do dia, uma entomólogia, logicamente, não pode ser bebida em qualquer momento do dia, porque senão você vai entrar meio torto numa reunião ou num podcast. Com certeza, nove e meio de... É a dádiva Pils, eu moro aqui perto da dádiva, eu estou a dez minutos perto da dádiva, da dádiva não, da trilha, a trilha Pils, que é uma cervejaria incrível, então, eu estou a dez minutinhos aqui, então, quando o estoque baixa, eu dou um pulinho ali e pego uns pequezinhos, é a cerveja mais econômica deles, inclusive, porque é uma Pils tradicional bastante lupulada, e é incrível, assim, é o meu sonho de Pilsen. Já tomei, já tomei, estou aqui para comprovar que é uma delícia. Eu acho que a Gabi também, que é apoiadora, eu acho que ela deve ter tomado também no dia que a gente se encontrou na trilha uma vez, mas vamos voltar em breve. Acho que todo mundo deve ir na trilha, principalmente agora, quando rola muito show ali no Allianz, então, todo mundo que é amigo e vai para show no Allianz, grandes shows no Allianz, a gente faz o pit stop da gente na trilha e vai a pé para o Allianz, então, recomendo muito a trilha com, deixa eu ver, uma coisa bem legal, nova, Dry Cleaning, que é uma bandaça, vem para o Brasil agora, no C6, e é uma bandaça que muito pouca gente conhece, teve no Melhores do Ano, do Screen L já também, e é total a ver, é cerveja, banda rápida para cerveja rápida, cerveja para você consumir, assim, sorrindo, uma banda para você ouvir sorrindo. Maravilha, as dicações maravilhosas já estão devidamente no chat aqui para os nossos apoiadores conferirem no final desse episódio, e, Dani Leishon, sobe o som, então, dessas harmonizações musicais fantásticas, Leite Air Leite e Dry Cleaning com trilha e dádiva e 4 graus, né? Tchau! Tchau, tchau 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 Agora provavelmente eu vou falar vários nomes Que vocês já convidaram Provavelmente, mas vamos lá Eu pensei no Rafa do Albeers O Rafa já participou? Ah, o Rafa O Rafa não foi ainda, né? Pô, o Rafa ele é muito legal Poxa gente, o Rafa é um parceiraço Assim O Rafa do Albeers Parceiraço e Rockeraço, assim, tipo Deve estar no Modley Crew hoje Metal Herão, assim, tipo É um parceiraço, conhecedor de cerveja Foi comigo No tour da Lagunitas, que a gente foi conhecer Convidado ali pela equipe da Lagunitas Pra conhecer a cervejaria na Califórnia Ele foi Ele tava na equipe lá de 10 Convidados pela cervejaria É um cara que nós estamos juntos aí Há 10 anos Bebendo cerveja juntos Faz um festival, que é o Beer Sessions Que pra mim Depois que os festivais Os festivais cerveja Eles diminuíram bastante, assim O festival dele é um daqueles Esgota rápido pra caramba Porque ele não quer aumentar Em minutos Ele quer exatamente Esgota em minutos Porque ele também não quer Ele não quer que seja uma coisa grande Ele quer que seja uma coisa Que ele tenha controle Que ele veja as pessoas que estão ali Ele quer conversar com as pessoas E eu admiro muito isso, sabe? É muito fácil ser seduzido, né? Tipo Se você é seduzido Ah, bacana Vou triplicar Vou botar 3 mil pessoas No negócio aqui O negócio A vibe do Albirzon é essa É um grande cara É um espaço também, né? É espaçoso Mas é um espaço tão gostoso Que se colocar muito mais pessoas também Aí vira bagunça, né? Exato Exato Então pra mim É o melhor festival hoje E o Rafa É um grande cara Assim Alma boa Parceiro ótimo de cerveja Assim E gosta de música Então ele calha tudo com vocês E com a gente Pô, pessoal Pô, cara Que episódio, né? A gente fica triste quando termina Mas, pô Legal demais Legal demais Eu queria que vocês deixassem As considerações de vocês Redes sociais Contatos Impressões Desse papo aqui Algum recado final Pra galera aí Antes da gente ir Pro nosso Rafa E pra nossa saideira Você que tá chegando até aqui No final desse episódio No Spotify No Google No Deezer Na Apple Depois corre no YouTube Que vai ter Nossas caras Tudo bisuntado Do calorzinho aqui Então, gente Deixem isso Considerações De vocês aí Redes sociais de vocês Queria começar com o Alan Depois Nandex E por último Marcelão Pessoal Assim Prazer inenarrável mesmo Assim Foi a primeira vez Estando aqui Participando da bancada Espero que não tenha Atrapalhado Envergonhado Vocês aí Nandex Gleicinho Marcelo Tremendo prazer Falar com você mesmo Cara Realmente Referência aí Pra todos nós Jornalistas Que gostamos mais aí Dessa parte Cultural Da coisa Da vida Foi Muito massa mesmo Prazerão danado Estou aqui Estou aqui no meu perfil Arroba Alan Terra No pessoal Também estou lá Bastante Fortemente No arroba Bar da Ouro Pretã Nós estamos aqui Em fase Finais Em fase Final De uma grande Obra De uma grande Reforma Semana que vem Estaremos abertos Novamente Para o total Deleite Da garotada E é isso Prazerão danado Espero que eu possa Encontrar Com você Nandex Com você Marcelão Num futuro Muito breve Gleicinho Tamo junto Sempre Meu parceiro Um beijão Pra todos vocês E até a próxima Eu não sei nem O que falar Depois disso Tchau Beijo Bom Alan Você foi incrível Eu Você nem gaguejou Eu Na primeira vez Que eu Como apoiadora Eu participei Eu gaguejei Pra caramba Falei O grau Da cerveja Subiu Porque eu tava De barriga vazia Então já Mistura Nervosismo Com tudo Então É Mas deu certo Deu tudo certo E Pô Obrigada Por ter Aceitado Nosso convite Também E o Marcelo Também Por ter aceitado Vocês Pô Se deixar A gente Ficar trocando ideia Aqui até Já são meia noite Agora Então Tá capaz Se deixar A gente fala Até duas Três horas da manhã Mas Vira noite Conversando sobre música Sobre cerveja E Foi um prazer Dividir essa mesa De boteco Aqui com vocês Espero que Esse boteco Virtual Não seja só virtual Seja presencial Também E é isso Minhas redes sociais É Arroba Labiere Aquela Então vocês vão Encontrar Vocês vão Encontrar Mais Até no Labiere Do que no Meu pessoal Mas O meu pessoal É Arroba W-H-O-S Rus Fernanda E é isso aí Estamos aí E Marcelo De novo Obrigada Por ter aceitado E Nossos Nossos Fones De ouvido Nossos Microfones Estão abertos Estão disponíveis Também Para te receber Uma outra oportunidade Também Mas Espero que Esse rolê Presencial Também role Gente Bom Quero agradecer Muito Muito Mesmo O papo Me diverti Bastante Relembrando Histórias Relembrando Viagens Relembrando Cervejas E músicas É sempre Muito legal Então Parabéns Para vocês Eu sei Muito bem Como é Manter um Projeto Por muito Tempo Vocês São na edição 72 E eu Imagino Como que Seja a batalha De vocês De estar Com essa Com essa edição No ar Até agora Sei bem na pele Como é isso Então Parabéns Mesmo Por juntarem Tantas pessoas Legais Alan Grande abraço Quero visitar Você aí Viu A hora que você quiser Amo Ouro Preto Amo Ouro Preto E poxa Adoro beber na fonte Então É lugar É lugar Muito obrigado Para algum Trampo Algum festival Manda mensagem Que a gente dá um jeito De fazer acontecer Tudo Tanto lá Quanto cá Pode deixar Fechado Fechadaço Combinadaço As redes São ScreenL Eu confundo Ali o pessoal Com o profissional Então é tudo ScreenL Se você entrar no Twitter Do ScreenL Vai ter minha foto Não tem foto de logo Do site Nada Sou eu Se você entrar no Instagram Do ScreenL Vai ser eu também Então tá tudo Tá tudo no meu nome Apesar da gente ter Um Um grande número De colaboradores Maravilhoso Assim Pessoas incríveis Jornalistas incríveis Colaborando com o site Mas eu tô na responsa Ali Eu tô na No 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 navio Então é Podem seguir a gente Tem sempre coisa nova Ali Tô sempre falando de cerveja Muito um pouco menos Agora Eu ainda tô querendo Reformular a minha ideia De como é Comunicar sobre cerveja Mas sempre tem alguma Coisinha ali Principalmente quando eu bebo Alguma coisa Legal Assim Eu quero compartilhar Acho que a minha ideia É sempre provocar ali A pessoa Gente Isso aqui é incrível Isso aqui é legal Eu acho que eu tava Bebendo muita coisa Compartilhando muita coisa E tava perdendo Um pouco o foco Assim Mas é As nossas redes Estão aí pra vocês E o site Tá ali também Conteúdo novo Todo dia Sempre coisa bacana Pra caramba Bem curada Obrigado mesmo Pelo convite Uma honra Pô Fantástico Marcelão Fantástico Fantástico demais Queria agradecer A todo mundo Que chegou até aqui Ao final desse episódio Principalmente vocês Ouvintes Ouvintas Os apoiadores Que tão aí No apoia.se Barra labiere Hopcast Fortalecendo a gente Aí a cada mês Pra manter Esse episódio Esses episódios no ar Assim como o Marcelão Falou É trampo Né cara A gente começou Gravando podcast Por ligação telefônica Gravando chamada telefônica Estamos aqui agora No set 2 É Um abraço A todo mundo Marcelo Obrigado Tua generosidade No teu tempo Parabéns Pela sua trajetória Que é Inspiradora E faz todo E pra gente Faz um sentido Gigante Né Porque a gente Começamos a falar disso No início do episódio Você congrega E todos esses Esses valores Que a gente acredita muito Dentro do guarda-chuva Da cultura Que é música Comunicação Cerveja E Enfim A gente ficou muito feliz Né cara E alegria Né cara A alegria A lanterra brilhou Irmão Você Destruiu Você é um cara fantástico Não gaguejou Estava nervoso Não transpareceu E na Andex Como sempre Achem a gente Aí nas redes sociais Arroba Labiere Hopcast Tem arroba Labiere Oficial Também No Spotify Avalia a gente Lá no Spotify Avalia a gente Lá na Apple Podcast Que é importante Pra caramba Frequentemente A gente aparece Lá nas cabeças Lá na categoria Hobbies E Lezer Nem sei falar isso Já aparecemos Também No topo Na entrevistas Musicais Também E Dá uma olhada No nosso catálogo Tem muita gente legal De vários setores Como a gente citou aqui A Luísa Da Dádiva Gustavo Chaves A gente tem Felipe Vassão Rogério Skylab Rafael Butencourt André Abujamra E agora Pô Tem o Alan Terra É pô Tem Alan Terra Tem Marcelo Costa São gente Generosa Antes de tudo Antes de Dos talentos gigantes Que essas pessoas São Posso afirmar Que todas as pessoas Passaram aqui Foram pessoas Extremamente generosas Com a gente Então que O universo conspire A favor de vocês Todos Então Vamos para o nosso After Nossa saideira Nos vemos em breve Beijo pra vocês Tchau tchau Bye bye Vamos nessa Eu fui o único Que não bebi duas cervejas Nesse episódio Eu vou ali buscar Minha cerveja pro After Vejo vocês em breve Labier Hopcast É um oferecimento Pro Seabier Conectando pessoas Através do diálogo E da cerveja Tchau 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 Tchau